Olá, estamos de volta aqui com a nossa TV Consultor, PRK7. Eu prometi para vocês que ia falar um pouquinho sobre entrevista coletiva. Na assessoria de imprensa, principalmente para políticos, nós temos dois tipos de entrevista coletiva. Nós temos a entrevista coletiva promocional e temos a entrevista coletiva quando está acontecendo um gerenciamento de crise e você tem que dar maiores explicações. Então, você só chama uma entrevista coletiva para esses dois motivos. Ou para dar uma maior explicação, ou para fazer uma promoção de alguma coisa. Vocês já acompanharam várias coletivas promocionais. Lançamento de um novo produto, um novo carro da Fórmula 1, um novo carro da GM. Você faz uma coletiva para apresentar a novidade. Essa é a promocional. No caso do político, você pode fazer uma coletiva promocional de uma grande obra do político, um grande projeto que já está aprovado, que ele vai mostrar. Enfim, essa é a promocional. E a de gerenciamento de crise? Essa vai acontecer quando você tiver que passar uma versão para toda a mídia. Então, você já chama todo mundo e já passa a sua versão para todo mundo para não ficar dando entrevistas individuais e repetindo a mesma coisa. Abra para perguntas para os jornalistas. Dê um tempo, não é o tempo todo. Põe lá 10 minutos de entrevista coletiva. Terminou, terminou, acabou. Porque senão as perguntas começam a ficar mais detalhadas e fora do contexto, fora do tema proposto. Então, era a dica que eu queria dar para vocês. Entrevista coletiva, dois tipos. Promocional e a que você vai explicar os problemas que você tem no gerenciamento de crise. É isso aí. Volto na próxima aparição aqui que der. Voltamos na nossa TV Consultor Político PR Cacete. Até mais.